Pode um bagulho desse? Ela passa na favela, cheia de nhenhenhen Cheia de mar e não fala com ninguém O Bob não gosta dela, gosta mais das suas amigas Elas são humilde e você é mais metida Eu já te dei o papo, agora eu tô soltando a voz A mais feia do bonde é que quer roncar pra nós Pode, pode, pode É muita marra, pra pouca beleza As suas amigas é mais gostosa com certeza É muita marra, pra pouca beleza As suas amigas é mais gostosa com certeza É muita marra, pra pouca beleza As suas amigas é mais gostosa com certeza Ela passa na favela, cheia de nhenhenhen Cheia de marra e não fala com ninguém O Bob não gosta dela, gosta mais das suas amigas Elas são humilde e você é mais metida Eu já te dei o papo, agora eu tô soltando a voz A mais feia do bonde é que quer roncar pra nós É muita marra, pra pouca beleza As suas amigas é mais gostosa com certeza É muita marra, pra pouca beleza As suas amigas é mais gostosa com certeza Ela passa na favela, cheia de nhenhenhen Cheia de marra e não fala com ninguém O Bob não gosta dela, gosta mais das suas amigas Elas são humilde e você é mais metida Eu já te dei o papo, agora eu tô soltando a voz A mais feia do bonde é que quer roncar pra nós É muita marra, pra pouca beleza As suas amigas é mais gostosa com certeza É muita marra, pra pouca beleza As suas amigas é mais gostosa com certeza É muita marra, pra pouca beleza As suas amigas é mais gostosa com certeza Ela passa na favela, cheia de nhenhenhen Cheia de marra e não fala com ninguém O Bob não gosta dela, gosta mais das suas amigas Elas são humilde e você é mais metida Eu já te dei o papo, agora eu tô soltando a voz A mais feia do bonde é que quer roncar pra nós É muita marra, pra pouca beleza As suas amigas é mais gostosa com certeza É muita marra, pra pouca beleza As suas amigas é mais gostosa com certeza